O dia hoje amanheceu frio aqui na capital, mas a tarde fez calor e tivemos até algumas pancadas fortes de chuva por causa do tempo muito abafado. Que virada, né, do tempo. E de acordo com a meteorologia, é bom não esquecer o guarda-chuva em casa nesta semana. Tem chuva forte e prevista para os próximos dias em boa parte do centro-sul do país. É que uma área de baixa pressão se intensifica nesta quinta-feira e na sexta já vem outra na sequência. Com isso, a previsão já amanhã é de chuvas fortes até com raios e ventania em quase todo o sul do país, no Mato Grosso do Sul, aqui em São Paulo e no sudoeste de Minas Gerais. Vamos ver aqui como ficam as temperaturas de algumas capitais? Olha só, em Floripa, muita chuva a partir da tarde, máxima na casa dos 28 graus. Já em BH, tempo firme e máxima em torno dos 30 graus amanhã. Em Campo Grande, mesmo com as chuvas previstas, máxima de 36 graus. E em Fortaleza, Ceará, dia lindo de sol e calor na casa dos 32 graus amanhã. Para São Paulo, a previsão é de chuvas em todo o estado, com risco até de temporais. No interior, a previsão é de chuvas desde cedo. Já na faixa leste, o que inclui aqui a capital, as pancadas ocorrem a partir da tarde. Mesmo com as chuvas, ainda continua bem quente. Mais ao norte, teremos máxima de 30 graus em Franca, 31 em Barretos e 32 graus em São José do Rio Preto. No litoral, chega a fazer até 32 graus em Santos e 30 graus em Caraguá. Para a região metropolitana, assim como no litoral, as chuvas acontecem mais a partir da tarde. Vamos ver aqui as temperaturas? Para essa próxima madrugada, teremos mínima de 18 e máxima manhã à tarde de 29 graus. Na sexta-feira, o calor diminui um pouquinho com a chuva e a máxima cai para 28. No final de semana, ainda tem previsão de chuvas por aqui e a máxima prevista para o sábado é de 27 graus. No final de semana, ainda tem previsão de chuvas.